Que paracé da meia-noite, em tempo de cair, quebra o osso do Toba Dá até um arrepio, cê é louco Esse tomou na jaca Poxa, levou um pancadão, doido Cuidado que eu tô aqui, hein Eita, galera, eita, galera Meu Deus, eu tô melhor do muro, véi Eu tô cansado de jogar, eu ganho, mano Eu sou o melhor Não sabia Nossa, tira a mão de mim, meu irmão Ele parece muito continuar jogando, assim Puxa uma arma, puxa outra, tá ligado Joga, agacha, levanta Só que ele tá jogando contra bolt Mais posições De uma erva De cara mais mula Eita, porra, tropinha, eu errei a arma, doido Era pra mim ter pegadoze, mano Mano, esse moleque tá... Mano, o que é que aconteceu com... Mano, ele tá num nível surreal, cara Cara, esse hood aqui tá zoado, viu, mano Caramba, mano Pode jogar um gelo dois anos, mano É o tal do mobile, ei Tu é boot, mano? Faz tempo Nossa senhora, esse cara é bom, véi Calma Calma, só Eu sou obrigado a falar Mari Tá repreendido, nome de Jesus, mano Você tá maluco É legal, o telador, é Mas você perde um pouco da noção, assim, tá ligado Que não saber se era ele que tinha morrido Se era o cara Isso é conversa, rapaz Que filho de rapariga, doido Que bufa É bufa, 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 bufa É... Hahahaha Desça daí, seu forno, desça daí Hahahaha Nossa, cara, estou mal no rato Esse cara tá de regedite, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí pelo menos a gente fez três kills aí, né tropa? Deu pra brincar um pouquinho mais Até um outro dia